E aí rapaziada, hora da boia Aí ó Essa galinha aqui é a Shakira Ela tá separada aqui pra cruzar com o Pusquilla Aí tá separada aí Essa aqui é a irmã do Carrasco Que bota o ovo azul Tá solta aí também Tem mais um franguinho aqui Que eu prendi porque ele tava Brigando aí no quintal Eu tive que prender ele Esse aqui também é franguinho Já tá mais velhinho Tá na hora de engaiolar mesmo E aí tem outro ali também Já tá na hora de engaiolar Aí tem esse aqui que tava tratando dele agora Comendo a raçãozinha aí Esse aqui é o mochinho Carrasco tá aí também Eles assustam com a Com a câmera Não sei se vai dar pra filmar ele lá dentro da gaiola Olha ele aí Vai filmar um pedacinho dele aí Tá aí Tá comendo Esse aí o Carrasco Tá com a cara Engaçada Já deu um escuro também A outra aí Esse é o escoveirinho Que eu tô com ele aí Pra sair da muda aí Pra escovar Aí tá aí a rapaziada Toda comendo aí Frango ali em cima também Filho do povo de Oliveira Tem uma cruzando aqui Que a A Mistério Tá cruzando com beijo Pus pra cruzar aí Escovilão também Tá preso aí Tá Todo mundo aí é Mexendo a barriguinha Tem essas duas aqui Querendo brigar Eu vou Fico puto Põe no tambor Sai daí Rapaz Deixa outro a comer Entendeu Então é isso aí rapaziada Tudo aí ó Vai começar a temporada agora O bicho vai pegar Os cruzamentos também Não para não